Nossa, ela ficou linda, cara. Agora sim tá. Tá digno do nome, do ano. Bem legal. Eduanó. Tô botando a segunda camada de cerâmica agora. Aqui já tá o plástico novo, ó. Ficou jóia. E a peça tá pondo verniz. Ó. Também tá tudo feito, tá? Esses, esses... Vão aqui. A gente não joga água, né? Só vapor. Vapor. O trabalho mesmo desse carro, cara, foi essa pintura. Tchau.